Olá pessoal, dando continuidade a nossa série de vídeos de React, MongoDB, JWT e Express. Hoje nós vamos fazer uma parte um pouquinho menor só relacionada a nossa API, aonde eu vou criar basicamente a nossa função que lista os usuários, vou criar um middleware do Express para validar o token, assim somente quem tiver um token válido poderá fazer a consulta nesse método da nossa API e vou testá-lo com o postman. Então começando aqui pessoal, abrindo o terminal, entrar na minha pasta de sandbox e eu vou inicializar o MongoDB, também vou abrir o shell do MongoDB, vamos entrar no nosso banco de dados devdeck101 e vamos ver que eu tenho mais um usuário criado aqui, então eu tenho dois usuários, basicamente a nossa API tem que listar esses usuários. Abrindo aqui o Visual Studio Code, abrir a nossa aplicação de backend, vocês vão ver que essa alteração é bem pequena, bem rápida, então vamos começar pelo nosso arquivo que contém as nossas buscas no banco de dados, vamos seguir o mesmo padrão, fazemos a busca na coleção passando um handler, nesse caso a gente só não precisa passar dados, porque nós vamos buscar todos os dados do banco de dados, utilizar a função find do MongoClient, que igual as outras vai retornar um callback de erro ou resultado, e nós vamos passar isso para o nosso handler, bem simples como as outras. Claro que você não faria isso em uma aplicação em produção, o ideal é que você faça uma busca, mas você trave a quantidade de resultados, limitando a quantidade de resultados que você vai ter. Aqui no nosso arquivo de usuários, onde nós temos as nossas rotas de usuários, nós vamos criar uma rota a mais, no qual vai ser o método post, opa, errei aqui, e o nome da nossa listagem vai ser listUsers. Igual aos outros, nós teremos requestResponseNext, e dentro aqui com a função normal, aqui dentro o que nós temos que fazer? Retornar a listagem de usuários do banco de dados. Então comentando aqui, é só colocar em inglês, return the list of users, e uma coisa a mais que nós temos que fazer aqui, deixa eu só colocar em ordem, nós temos que verificar, desculpa, nós temos que verificar se o usuário está autenticado, através do token que ele está passando. Nós já fizemos isso no outro arquivo de autenticação, nós vamos fazer algo parecido, e eu até vou deixar aí um desafio para vocês, para vocês arrumarem isso também. Então aqui dentro, a gente vai utilizar o que nós chamamos de middleware, que basicamente é uma função, requestResponseNext, que no caso, a gente coloca, ela vai interceptar nossa request, e se nós respondemos como next, ela vai continuar a execução da próxima request, se não vai retornar com valor. Então, se tiver autenticado, e o token validado, nós vamos retornar next, para prosseguir para a chamada da nossa listagem, se não, vamos retornar um erro 401. basicamente o conteúdo desse middleware vai ser parecido aqui com o que a gente tem na nossa função de verify token, mas nós não vamos fazer uma chamada a nossa API para isso, o que nós vamos fazer é criar essa função no middleware, e um desafio é vocês alterarem talvez um pouco da aplicação de vocês, para a gente reutilizar essa função aqui, e na verificação do token. Então, basicamente aqui, vai executar praticamente a mesma coisa, mas a diferença é que a gente não vai dar uma resposta, a gente vai chamar a função de next, para prosseguir para a próxima chamada, que é a nossa função ali de API de listagem de usuários. Então, assim, a gente vai chamar esse handle token, que é o middleware, na chamada aqui da nossa API. Então, ele vai interceptar, se der tudo certo, ele vai deixar a gente continuar a chamada, se não, ele vai retornar 401. Se você quiser, se você poderia utilizar esse middleware, em qualquer função que necessite, o token estar validado. Então, vamos continuar, seguir o mesmo padrão que nós fizemos da API aqui, criar uma função de handler, de novo, com erro e resultado, a gente até pode copiar aqui, da versão anterior, para a gente ter um esqueleto disso. Então, se não tiver erro nenhum, a gente vai retornar a listagem de usuários. Se não, vamos retornar um erro. Basicamente, aqui, deixa eu trocar a mensagem, né? Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. Na verdade, isso não. Então, da listagem de usuários, né? The list of users. E se tiver um erro, vamos dizer que um erro ocorreu. Aqui, a gente já tem uma base para melhorar a aplicação aqui dentro, né? Beleza. Um ponto importante aqui é que a gente tem que validar, né? Se o resultado veio diferente de nulo, se tem algum dado no retorno. Então, vamos colocar mais uma validação aqui. Se o resultado for diferente de nulo, aqui resultou alguma coisa. Aí, nós vamos... Como a gente retorna um vetor do MongoDB, vamos transformar em um array. Essa função toArray, ela recebe uma função de callback com erro e aí o seu array. E aí, se não tiver erro, o que nós vamos fazer é retornar esse array para quem está fazendo a chamada consumindo essa API. Essa função dessa API. Só mudar aqui para usuários, né? E aí, eu vou retornar minha lista de usuários. Bem simples. Nada do outro mundo. Se a gente não conseguir retornar a lista de usuários, vamos retornar que um erro ocorreu. Na verdade, o else já está feito ali, né? Vamos ver. O que mais? O que mais? Agora, o que a gente pode fazer é inicializar a nossa aplicação, né? Opa! NPM Start. Inicializar a nossa aplicação. Se conectou ao MongoDB. Vamos abrir o nosso Postman. E vamos fazer uma chamada para a nossa aplicação. Então, vamos só copiar o método de registro, por exemplo, aqui. e vamos criar uma nova chamada. O método vai ser Post, como nós fizemos ali. A diferença é que muda a nossa URL para List Users. E o importante é que nós temos que passar o header de autenticação. Então, a gente pode copiar de uma outra request aqui, o header de Authorization. E já está com o token inválido. Então, a gente pode validar isso. Entrar aqui, fazer uma chamada. Deu erro, né? Para variar, vamos ver o que nós temos que arrumar aqui. Temos aqui, primeiro, List Users, né? Não List User. Vamos salvar aqui. Novamente. Vamos executar a chamada. Continua com o erro. Vamos ver aonde que está. fazer um pequeno debug aqui. Deixa eu ver se eu fiz o meu handler. Vamos ver, vamos ver. O t-array está certo. Deixa eu ver onde é que eu estou cometendo um erro aqui. Me parece que está tudo legal com a função. Mas, claro, né? Falta a gente fazer a chamada do findAll e passar o nosso render. Beleza. Esse é um ponto importante. Mas, não é exatamente isso que está gerando o erro. Mas, claro que também não iria funcionar se a gente não chamasse. E a função de findAll. Vamos ver, vamos ver. Vou colocar um console.log error aqui. Vamos ver. Estou chamando. Ele não está chegando aqui. se ele não está chegando aqui. Provavelmente o resultado também vem vazio, né? Ou nem chama. Desculpa. Na verdade, até é uma besteira a gente colocar esse console aqui. Esse erro. Eu estou só para mostrar uma coisa para vocês. Eu vou chamar aqui com o handler. Mas o handler não está sendo chamado ainda. Porque, na verdade, o problema que a gente está tendo está no nosso middleware. Porque a função ainda nem chegou nesse nosso handler aqui. Então, se nós voltarmos lá em cima onde está o nosso middleware, deve ter algum erro aqui nessa função. Deixa eu dar uma olhada. Podemos colocar um console.log. Na verdade, pessoal, aqui, deixa eu ver uma coisa só. Tirar o handleToken e vamos fazer a chamada aqui. Se eu tirar o handleToken só para validar com vocês que realmente o problema é no middleware, pode ver que está retornando a nossa lista de usuários. Bacana. Então, a gente já sabe que o problema não é na função. O problema é no middleware. Essa é uma maneira de debugar. Tem melhores até, mas essa é uma maneira de você validar se as coisas estão funcionando bem. E está bem fácil. Qual é o problema? Estou chamando a função do JWT, mas eu não estou requerendo a biblioteca. Então, se eu não fizer isso, realmente a gente vai ter um erro na hora de chamar a função de verificar. Agora, continua funcionando. E aqui a gente só tem que colocar de novo o nosso middleware dentro da nossa função de list users. se a gente salvar aqui, chamar, token inválido. Bacana. Validou o nosso token. E agora, para a gente fazer um último teste que é o importante, a gente tem que efetuar login. Opa, deixa eu só ver o que eu fiz de errado aqui. Tem que efetuar... Ah, isso. Tem que efetuar login, né? Aqui você pode ver que continua funcionando. Para a gente fazer agora o nosso teste, nós temos que, como eu estava falando, efetuar o login, pegar um token inválido, basicamente copiar e colocar ele aqui no nosso header válido. Como o token vai estar válido, ele vai passar pelo nosso middleware com sucesso e vai executar a nossa função. Perfeito, pessoal. Era exatamente isso que a gente precisava. Já estamos conseguindo validar a chamada com o token. Então, só recapitulando aqui o que nós fizemos. No arquivo que faz a busca no banco de dados, nós criamos essa função findAll. Além disso, dentro da autenticação, a gente se utilizou de um código já existente, mas eu estou copiando e colando, que não é a melhor prática. Eu deixo o desafio para vocês para colocar esse método padrão para a gente poder utilizar tanto no middleware como naquela função de autenticação. E aí a gente criou esse middleware. Criamos o nosso método. Já posso limpar aqui. para fazer a busca. E é isso aí, pessoal. Eu agradeço por estar acompanhando o canal. Se você ainda não está inscrito e gostou do vídeo, aproveita e se inscreve aí. Clica no sininho para receber as notificações. E se puder, compartilha nas suas redes sociais para aumentar o número de pessoas que acompanham os nossos vídeos aqui no canal. Pessoal, muito obrigado. E aí 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 E aí